E aí galera, suave, estamos aí com mais um vídeo de Bullet Force e hoje galera vai ser aí uma partidinha aí de Sniper galera, é isso mesmo, Nubinho virou Sniper? Sim galera, eu tô treinando só de Sniper agora, agora é só Sniper mano, só Sniper, como vocês podem ver aí ó, eu não tô bom de Sniper, eu tô me embaralhando tudo com o HUD que eu fiz, o HDU também, e tem vezes que eu vou tentar mirar né, levar a mira no cara e atirar eu me atrapalho às vezes, clico em outro lugar e pá, entendeu? É, mas vai se acostumando né véi, eu comecei a jogar sexta-feira à noite né, e é isso aí galera, eu também vou tentar trazer uns screens aí ó, clã, é clã battle aí ó, batalha de clãs aí pro canal também, beleza? E galera, bora tentar bater uma marca aí de 30 likes, por causa que véi, esse vídeo deu trabalho mano, deu trabalho, eu editei ele umas, eu demorei umas uma hora e meia por aí cara, ou mais, cara, deu muito trabalho, então bora fazer uma marca aí de 30 likes, eu sei que vocês conseguem, vocês é foda, e tamo chegando a quase 500 inscritos, bora lá, compartilha com seus amigos Galera, como vocês podem ver aí na partida cara, meu ping tá muito zoado véi, na moral, não sei o que tá acontecendo aqui, minha internet tá um lixo cara, eu não tô conseguindo mais jogar bullet, cara, tá um lixo, ainda mais de sniper mano, esse cara tá parecendo o Goku Oi, eu sou o Goku Você vai atirar no cara, o cara tá na sua frente, de repente ele tá do seu lado, tá atrás de você, ele já te mata mano, tá foda, vocês podem ver aí na partida que o ping tá zoado E minha internet tá um lixo cara, tá um lixo, por isso que eu fiquei uns 2, 3 dias aí sem postar vídeo, por causa que tá demorando umas 5 horas aí pra enviar o vídeo E nessas 5 horas eu posso tá jogando, gravando pra vocês, mais partidas Mas cara, 5 horas é muita coisa véi, tá foda demais, a internet tá um lixo Beleza, então é isso galera É, e quem quiser salve aí, ó, no próximo vídeo eu vou tá mandando, cada vídeo eu vou tá, em cada vídeo eu vou tá mandando um salve pra galera aí Então se você quer que eu mande salve pra você no próximo vídeo, deixa aí nos comentários Quero o salve, meu binho, beleza? E no Whatsapp também, quem já é no Whatsapp e quiser pedir lá o salve, eu vou tá mandando também, beleza? Então é isso galera, deixa o seu like aí, ó, compartilha com seus amigos Gol 500 inscritos, tamo junto, valeu, falou e fui! Gol 500 inscritos, tamo junto, valeu, falou e fui! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.